E o Roger Santos pergunta, tio Chico, boa noite. Na sua visão de mercado, a Bajad precisa ter uma mototrail puro sangue no Brasil? Visto que o brasileiro adora moto alta? Sim, Roger, a Bajad precisa já desenvolver, já começar a pensar no desenvolvimento de uma mototrail para o brasileiro. Porque os indianos não ligam muito para moto nesse perfil, até pela estatura deles. A gente não vê muita mototrail lá na Índia. Eles acabam usando para o terreno mais acidentado qualquer tipo de moto. Os caras não estão nem aí. Tem a Himalaya, beleza, e outras motos específicas. Mas não é a preferência nacional do motociclista indiano. Mas no Brasil as mototrails sempre tiveram um holofote aqui no Brasil. O brasileiro gosta de mototrail. Sempre foi assim. Desde que essas motos vieram para o mercado brasileiro. Então, o Brasil sim, o brasileiro gosta de mototrail. O Brasil tem perfil para isso. Tem lugar para rodar com esse tipo de moto. Tem necessidade para isso. E a Bajad, ela deveria já começar a pensar num projeto a partir de agora. Porque lembrem-se, um projeto de uma moto, você não faz em um ano, dois, três. São cinco anos de projeto para você fazer um bom projeto de moto. Não estou dizendo que eles vão fazer uma moto com motor do zero. Não acredito. Eles podem aproveitar algum motor. Eles podem aproveitar até mesmo esse motor 400. Podem aproveitar o motor 250. Podem aproveitar algum motor dessas motos para embarcar num projeto trail brasileiro. pode ser, mas não sabemos ainda como é que está a visão dos indianos aqui para o Brasil. Está muito cedo. Então, tudo é muito especulativo. Mas, assim, é de uma especulação muito distante. Não dá para a gente saber como é que eles enxergam ainda o mercado brasileiro em relação a essas motos. Não dá ainda. Então, o que eu penso, assim como muitos brasileiros, é que, sim, a Bajad, para ela mandar bem mesmo, mas ainda ela está mandando bem, com preços bons, motos boas. Mas eu acho que para ela laçar o brasileiro, ela precisa ter um projeto trail. Ela precisa ter esse projeto. Mas eu também quero que vocês entendam que um projeto desse não é feito do nada. E eu não enxergo um projeto desse indiano. Eu não enxergo. Posso estar enganado. Tá bom, gente? Posso estar enganado. Mas pensem comigo. Se a fábrica da Bajad foi inaugurada há poucos dias, certo? E eu já disse para vocês que para uma fábrica, ela está implantada e operando 100%, ela precisa de 5 anos. 5 anos para operar 100%. Tudo funcionando redondinho. 5 anos. E para um projeto de mototrail, pelo menos um projeto bem sucedido, bem feito, ele ser lançado, precisa também de 5 anos. Geralmente isso, tá? Então imaginem. Quando é que esse projeto pode ser iniciado? Se a fábrica está iniciando suas operações agora. Então eu acho muito improvável que nesses primeiros 2 anos a Bajad preste atenção para fazer um projeto para o perfil do público brasileiro. Eu estou tendo uma visão muito conservadora. Visto que eu não converso com a Bajad, eu nunca fiz nenhuma pergunta dessa para ninguém lá. Então olho no olho para entender qual foi o tipo de resposta. Porque quando a gente pergunta para as pessoas de decisão ou algumas pessoas de dentro de uma montadora, a gente percebe no olhar, no jeito da resposta, se realmente há intenção ou se realmente não tem intenção nenhuma. Então eu não tenho essa temperatura. Então tudo isso aqui que eu falo é entendendo o mercado e as dificuldades que a própria Bajad vai enfrentar a partir de agora. Implantando fábrica, iniciando, contratando e todos os ajustes de uma fábrica no Brasil. Então eu entendo que o brasileiro está muito ansioso para ter uma moto trail da Bajad. Mas gente, eu não vejo isso tão cedo. Eu acho que o objetivo primordial do Sr. Valdir com Y é colocar essa fábrica para operar. Botar para funcionar. Botar para vender moto. E aumentar cada vez mais a produção, ampliar a rede de concessionários. Esse é o objetivo da Bajad. Não será lançar moto trail agora. A Bajad tem outras motos na sua linha que virão para o Brasil. Tem a Sheetak, que é uma excelente moto elétrica. É uma scooter elétrica. É isso aí, Sérgio Guccinelli. O Sr. Valdir com Y, mais conhecido como Oil Man. A Bajad tem também a Avenger, que é uma custom interessante. Que eles sequer trouxeram para cá. Para pelo menos a gente dar uma olhada no Festival Interlagos. Sheetak também não trouxeram esse ano. Parece que trouxeram no ano anterior. Então tem alguns modelos de motocicleta que já estão operando lá na Índia. Que eles poderiam trazer aqui para o Brasil. Então, não vejo isso no futuro. E ainda há uma possibilidade da Bajad não entrar nessa linha trail. E absorver a KTM. Então pensem nessa possibilidade também. A Bajad Brasil, ela absorver em uma de suas linhas de produção lá na frente. Não estou falando agora. 2029. Absorver a produção das motos da KTM. Então, bom. Se eles começarem, numa parceria com a KTM, vender motos KTM e Bajad no mesmo concessionário, então teremos motos trail da KTM. A Tio Chico, isso já existe. Existem lugares, poucos lugares do Brasil. Isso não existe ainda em todos os concessionários Bajad. Eu estou falando de uma absorção da KTM pela Bajad do Brasil. E para quem não sabe, a Bajad é uma das proprietárias da KTM. Tem lá, é uma fatia da KTM. Então pode ser que num futuro não próximo, distante, ou seja, dá para 2029, 2030, talvez, pouco antes, a Bajad assuma a operação da KTM. Não, vamos ter motos trail vendendo junto com as motos da Bajad. E aí, pode ser que num futuro, depois, eles pensem em fazer um projeto ou lançar um projeto trail. Mas a curto prazo, menos de cinco anos, eu acho difícil. É possível? É. Mas eu acho difícil. Eu, se eu estivesse no lugar de ser o Valdir com a Y, eu focaria em vender. Ativar essa fábrica, botar ela redondinha. Gente, moto trail é depois. Primeiro é botar as coisas mais importantes para operar. Depois, se pensa em modelos focados no mercado brasileiro. E é isso que eu acho que o caboclo vai fazer. E é isso que eu acho que o caboclo vai fazer. É isso que eu acho que o caboclo vai fazer. E é isso que eu acho que o caboclo vai fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri